Muito bem, meus amigos, estamos aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do genocida, né, de home office. Então, barulho de marcenaria de um lado, de marmoaria do outro lado, o vizinho batendo um martelo. Mas o assunto é importante, né, e é urgente, né? Caiu o ministro das Relações Exteriores, um sujeito que, aliás, destruiu a imagem do Brasil internacionalmente, né? Hoje, o Brasil é um párea, né, pra diplomacia mundial, muito em razão do chapéu de alumínio, né, das conspirações de Ernesto Araújo, né? Incluindo a conspiração de que a China teria criado propositalmente o coronavírus pra colocar o mundo de joelhos sob o seu regime. Mas, dentre essas e outras loucuras, ele cometeu o erro fatal de brigar com o Senado inteiro. Não só de brigar com o Senado inteiro, como de brigar com o Presidente do Senado e com a Presidente da Comissão de Relações Exteriores. Diferente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que trata principalmente de propostas, né, de lei, principalmente, de acordos internacionais a serem ratificados ou não pelo Congresso Nacional, confirmados ou não pelo Congresso Nacional, a Comissão de Relações Exteriores do Senado tem muito mais poder. Porque é ela que sabatina e aprova ou rejeita os embaixadores, né, ou seja, o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, faz a indicação do embaixador, mas, no final das contas, essa indicação precisa ser aprovada pela Comissão de Relações Exteriores no Senado. E se você briga com a Presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, você, chanceler, diplomata maior de uma nação, não consegue aprovar nenhuma nomeação pra nenhuma embaixada no mundo inteiro, você basicamente perde o poder de ser ministro. E foi justamente nesse erro primário e fatal que o ministro caiu, né, a razão pela qual ele caiu. Mas, né, já começa a cobrar fatura, a aliança do Bolsonaro, né, com o Centrão já começa a cobrar sua fatura, porque, vocês devem se lembrar, além de apoiar a eleição de Arthur Lira pra presidência da Câmara dos Deputados, os bolsonaristas também, por articulação de Davi Alcolumbre, apoiaram no Senado, né, o Presidente Jair Bolsonaro apoiou no Senado Rodrigo Pacheco, que, curiosamente, né, teve o apoio, ao mesmo tempo, dos bolsonaristas e dos petistas, né. Então, o Presidente do Senado, junto ali com os outros senadores que ficaram ofendidos ali pela insinuação, né, que o Ernesto Araújo fez, de que o que o Senado queria mesmo era se vender pros interesses chineses, né, no 5G, e não tava lá pra debater política externa coisa nenhuma, só queriam que ele vendesse o Brasil pros chineses. Os senadores, obviamente, responderam duramente, pedindo a cabeça dele, e Bolsonaro a entregou. A ala, que eu não vou chamar de ideológica, porque ideologia, né, não é maluquice, não é chapéu de alumínio. Ideologia é uma lente pela qual você enxerga o mundo, né, você ter discordâncias ideológicas, fazer uma coisa saudável, você ser um sujeito idealista, ideológico, significa que você é um sujeito que segue os seus ideais, e não que você é doido, maluco, né, como muitas pessoas costumam chamar aí a ala ideológica do governo. Não, é ala de maluco. Ideologia é uma coisa completamente separada daquilo quando o sujeito tá lá no manicômio, falando que ele é Napoleão, ele não é um sujeito ideológico, ele é doido, ele é maluco. E é exatamente disso que se trata o Ministério das Relações Exteriores, e toda a ala, a Filipe Martins, né, a ala dos malucos do Carluxo, que, né, do Toyo da Lua, que ficaram ensandecidos aí com essa demissão, que foi transformada num pedido de demissão, num pedido de exoneração do próprio ministro, mas no final das contas a gente sabe que foi demissão, né, que não saiu por livre e espontânea vontade coisa nenhuma, e que deve dar lugar aí a uma indicação do Senado, né, dos senadores que formam a base do governo Bolsonaro. Caso, né, a nomeação não seja aceita, como o Bolsonaro não aceitou, né, a nomeação de Arthur Lira pro Ministério da Saúde, e já causou, né, insatisfação com essa não nomeação, caso ele não aceita essa nomeação do Senado, acho que a situação dele começa a se complicar. E acho excelente, acho que o Bolsonaro tem que confiar no seu próprio potencial, não tem que ficar, né, ah, apoiou lá a eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco na cama? Ah, corta a relação com os dois, Bolsonaro, acredite em você, cara, você é o mito, você é o Messias, indica o Olavo de Carvalho pra ser o ministro das Relações Exteriores, indica o Carluxo, vai dar certo, cara, porque você é bom, você nunca erra, acredite em si mesmo, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Já dizia Sócrates, pra além dessa notícia, né, que é uma notícia boa, né, a gente tirar um lunático no Ministério das Relações Exteriores, vamos falar sobre outra notícia, essa notícia nada boa, sob nenhuma perspectiva ela é positiva. Mas antes de falar sobre ela, ele vai falar, nossa, você se lembrou ainda de fazer isso aos seis minutos de vídeo? Sim, me lembrei. De você dar aquela, firmar aquele acordo diplomático, aquele tratado internacional, de você ingressar nesse órgão multilateral, que é o botão de inscrição aí do canal, de você dar aquela, aquela, né, fazer aquele acordo de livre comércio com o sininho pra você receber as notificações livremente, porque, afinal de contas, acho que era Mises que dizia uma coisa parecida com essa, né, por onde passa a mercadoria, não passa a bomba. Na prática, a gente sabe que tem suas exceções, essa regra, mas é uma boa regra, né, países que têm boas relações de mercado costumam ter boas relações diplomáticas também. Da mesma maneira como você vai ter uma boa relação com o sininho aí do canal, e nós vamos falar agora mais sério sobre um assunto triste, né, que foi a morte de um policial militar na Bahia, né, um policial militar que foi numa praça, acho que no farol, né, da Barra, né, famoso lá, quem é de Salvador ou quem já teve a oportunidade de visitar Salvador, que é uma excelente cidade, eu gosto muito de Salvador, conhece, né, o farol, um local público turístico, né, não fosse tempo de pandemia, muito provavelmente seria um lugar muito movimentado, e o sujeito foi pra lá, né, acho que foi com 5.56, né, um fuzil, começou a gritar algumas palavras e dar tiro pro alto, né, até que chegou um momento, né, que obviamente chamaram a polícia, né, militar, pra falar, ó, tem um cara aí doido, gritando, berrando e dando tiro pro alto. E aí, quando chegou a equipe do BOPE, pra, pra, do Batalhão de Operações Especiais, pra dialogar, pra negociar, acho que foi uma negociação de 4 horas, salvo engano, o sujeito disparou. No meio da negociação, tava conversando com o policial, disparou, acho que deu 3, 4 disparos, e aí, a, a, infelizmente, a equipe do BOPE foi obrigada a reagir, né, a atirar e matar o policial militar. É possível ver o momento exato que o PM faz o primeiro disparo contra o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, o Grupo Revida. Os bolsonaristas, de tão indescrupulosos, de tão baixos, de tão sujos, tão usando o cadáver desse sujeito como palanque, pra dizer que ele estava protestando contra as medidas de isolamento dos governadores, quando isso não tinha absolutamente nada a ver. O que todos os relatos dos policiais que estavam presentes, que fizeram a negociação, mostram, é que ele estava surtado, né, infelizmente, existe um número grande de suicídios, né, e de policiais militares que precisam buscar profissionais de saúde mental pela pressão da profissão, né, não é fácil você, ainda mais, né, num estado que sofre tanto ali com a criminalidade como o estado da Bahia, você ser um policial militar, né, nas condições de trabalho que um policial militar precisa se sujeitar, né, na pressão, na carga horária, né, também, tudo isso com uma preocupação com a família, se o sujeito vai voltar pra casa, se não vai, enfim, né, era, inclusive, uma das preocupações principais do ministro Sérgio Moro, quando ele era ministro aqui, ministro da Justiça, de um programa, né, voltado só pra trabalhar, né, a saúde mental ali, e assistência pros policiais, pras famílias dos policiais militares, né, então, o que tudo indica, inclusive, os próprios colegas, os relatos colegas desse policial, é que ele chegou num nível de esgotamento e que acabou perdendo o controle e, infelizmente, numa reação da equipe de negociação dos colegas dele de farda, acabou morrendo, né, coisa que não tinha absolutamente nada a ver com medida de isolamento de governador nenhum. E você já vê, né, deputados bolsonaristas, assessores palacianos, dizendo que é isso mesmo, que isso aí deve ser o início de uma insurreição da polícia militar contra os governadores e que eles devem defender a liberdade. Como se o governador estivesse achando gostoso, o prefeito estivesse achando gostoso determinar a medida de isolamento. Ninguém se torna mais, nenhum agente público está saindo mais popular, nem no Brasil, nem no mundo inteiro, determinando medida de distanciamento. São medidas duras, são medidas difíceis, né, são medidas que têm um impacto, né, têm uma externalidade negativa que precisa ser mitigada, que é principalmente para estabelecimentos, bares e restaurantes, que é o fechamento, o prejuízo. É claro que a recessão, né, a crise econômica em si, é claro, mais pela pandemia do que pelas medidas de isolamento, né, esse discurso que o Bolsonaro inventou de que é possível separar uma coisa da outra, dá para ter pandemia e manter as atividades econômicas exatamente da mesma maneira, isso é completamente falso, né, isso inclusive os estudos acadêmicos liberais, já sobre a pandemia do coronavírus, mas antes também sobre gripe espanhola, já demonstravam que a pandemia em si gera uma crise de confiança nos investimentos, no capital, que faz com que as pessoas represem o dinheiro, mandem para reservas, para chamadas reservas de valor, né, ou seja, aqueles investimentos mais seguros, né, então você investir em dólar, investir em ouro, né, investir em coisas que são mais estáveis, né, e menos arriscadas do que ações, do que abrir um empreendimento novo, enfim, e com ou sem medida de distanciamento, de isolamento, as pessoas que entendem a gravidade da pandemia e têm condições de permanecer em casa, permanecem em casa e isso derruba inevitavelmente a atividade econômica, né, isso no Brasil e no resto do mundo também. O resto do mundo tem a vantagem de não ter um fanático, um lunático, um genocida na presidência da república que boicota a vacina, né, a gente poderia ter começado nossa vacinação já em dezembro, a gente poderia ter vacinado, ter a perspectiva de vacinar 70% da população já no primeiro semestre, a gente já passou da metade, já está passando aí da metade do primeiro semestre, né, e uma quantidade ínfima da população que foi vacinada, e 9 ou 8 em cada 10 vacinas ali, aproximadamente, entre 8 e 9, são do Instituto Butantan, né, que o governo federal, inclusive, se negou a enviar recursos na medida provisória da vacina que aprovou no ano passado, mas que mandou apenas pra vacina de Oxford, que foi, no final das contas, um fracasso do governo Bolsonaro, que ele foi lá, adesivou o avião e, no final das contas, não conseguiu entregar as vacinas a tempo, e hoje das vacinas, né, que foram entregues ali, nenhum demérito à vacina em si, mas a logística do governo Bolsonaro, ou a falta de logística do governo Bolsonaro, que fez com que, hoje, né, das doses que estão sendo aplicadas, só 10, 15% delas não sejam da vacina do Instituto Butantan. E, pra além de qualquer coisa, né, o sujeito aproveitar a morte de um policial militar num evento trágico pro sujeito, pra família, pros colegas que tiveram que tomar aquela atitude drástica, é de uma pequenez, é de um negócio, e realmente é gente sem escrúpulo nenhum, fazendo coisa no mesmo patamar, às vezes até pior do que se vinham criticando no PT, né, da política sem escrúpula, da política do quanto pior melhor, e exatamente esse tipo de discurso, golpista, inclusive, né, porque não existe, tem deputado falando, não, não estamos defendendo o golpe, não, estamos defendendo só que policiais militares desobedeçam os governadores, o governador é o chefe da polícia militar, a polícia militar desobedecer o governador é a mesma coisa que as forças armadas desobedeceram o presidente da república, isso é que tem nome, chama-se golpe, chama-se ruptura institucional, ah, não, mas não é isso, não é desobediência, estamos só falando pra eles entrarem em greve, não existe greve de militar, né, nos regimes democráticos, militares não podem entrar em greve justamente porque os militares, no final das contas, né, são a função que, em última instância, mantém o Estado existindo, no final das contas, o Estado, né, a imposição de força estatal, vem do último recurso do Estado, né, do recurso mais gravoso que é o uso de forças armadas, então, a partir do momento que se defende um motim que é previsto em lei, é crime, inclusive, tanto pra quem incita como pra quem participa de motim, não existe, existe greve de servidor civil, não existe greve de militar, né, aliás, a maior parte das democracias do mundo, diferente do Brasil, inclusive alguns serviços essenciais civis são proibidos de entrar em greve, mas esse é um assunto polêmico pra outro vídeo, e esses que os sujeitos estão defendendo é golpe puro e simples, né, que a polícia militar vira e vai lá e derruba o governador, né, é tentar, é uma tentativa rocambolesca de dar um golpe nos governadores, um discursinho furado de que, ah, o governador tá tomando medida de isolamento pra prejudicar o Bolsonaro, pra derrubar a economia e derrubar o Bolsonaro, um discursinho ridículo que não se sustenta, né, em nenhuma medida, pra quem conhece o mínimo, né, da realidade dos hospitais, e tem familiares e amigos, como infelizmente cada vez eu vejo mais gente próxima, né, sofrendo com essa desgraça. Enfim, é isso, fica o alerta sobre essa movimentação bolsonarista, não creio que vá ter sucesso, não creio que isso encontre, que isso ecoe nas polícias militares dos estados, lembrando também, pra finalizar o vídeo, que desde que o Bolsonaro assumiu, não houve nenhum tipo de melhoria nas condições de trabalho das polícias, viu, apesar do discurso dele, né, da segurança pública, defesa das polícias e não sei o que, não sei o que lá, a gente não teve nenhuma modificação, aliás, o governo sempre foi contra fazer o ciclo completo de polícia, fazer uma carreira única, meritocrática, pra que o policial acenda na carreira de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu mérito, com a sua capacidade, e não hoje, né, que você tem essa distorção de concursos separados, e do sujeito que acaba de sair da faculdade, passa num concurso de delegado e já tá chefiando uma equipe de policial que tá na rua há 10 anos, e o sujeito nunca teve experiência de rua, enfim, uma série de problemas estruturais da polícia que nunca foram solucionados pelo Bolsonaro, apesar desse discursinho barato dele, né, infelizmente ainda tem gente que cai. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti